Sou Bete Lacerda, sou psicóloga, moro em Juiz de Fora e estou conselheira no 17º plenário do Conselho Federal de Psicologia. Toda psicologia nos interessa. A psicologia organizacional e do trabalho me interessa de forma especial. Através do trabalho a gente pode transformar a realidade e garantir de certa forma a nossa sobrevivência e também a nossa realização pessoal e profissional. Ignorar a necessidade da empresa de lucro e produtividade, bem como ignorar a necessidade do funcionário e da funcionária de realização pessoal e de satisfação no trabalho, é um equívoco muito grande que pode custar muito caro. Em alguns casos ele costuma representar o fim da relação trabalhista ou até mesmo a falência institucional. É importante a gente saber que o trabalho realizado em um ambiente agradável, produtivo, onde as relações que prevalecem são relações justas, igualitárias, sem sombra de dúvida, este resultado impacta no resultado final da empresa e no resultado final do desempenho das pessoas. É nessa psicologia que eu acredito, é nesse trabalho que eu tenho investido todo o meu conhecimento. Toda psicologia nos interessa. E a sua psicologia, qual é? Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto